Olá, internet! Eu não consigo fazer nada a sério, mano! Era pra ter um vídeo legal, mas eu não vou levar a sério isso, mano! Hoje eu vou provar pra vocês aparições de fantasma reais! Depois de muita pesquisa na internet! E eu descobri várias coisas muito assustadoras! Então se você, você e mesmo dessa telinha, se você for assistir, é melhor ter muita coragem! A prova de fantasmas! Com vocês, uma série que vai mudar o mundo do YouTube! Então, apaguem a luz! O nosso primeiro vídeo da comprovação de fantasma é... Aparições de fantasma mais verdadeira do mundo 2016 Podemos ver que tá saindo um garoto, né? De um... Um local... E olha! Uma sombra... Muito estranha apareceu atrás do garoto! Você viu que bizarro aquilo, mano? Ó, ele apaga a luz Passa a mão na cabeça E sai andando E de repente, presta muita atenção! Algo ataca... Aquele pobre menino Agora, outro vídeo De prova de fantasma Que existe! Podemos ver que estamos num local muito estranho Que é um hospital Odeio hospital! E aparece algo lá no fundo Podia ser outro médico Podia! Mas é um fantasma! Olha lá, olha lá! Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Bagulho se mexendo lá no fundo! Ô, louco! Que isso? Olha novamente Uma sombra muito suspeita Aparece lá no fundo Podia ser qualquer coisa Mas é um fantasma Porque esse é o vídeo Que comprova tudo Né? Tem uma tarja em cima do vídeo Não sabemos o porquê Mas com certeza é a aparição de um fantasma Vejamos Um cara... Ah, entrou Ah! Ô, louco! Ah, mas é o fantasma também Ele quer ir pro shopping, né? Ele também quer comprar os bagul... Bom Aqui podemos ver que é a aparição de um fant... Que isso? Ô, louco! Você viu? Que que é, louco? Boguei! Boguei! Que que doideira é essa? Podemos ver que não é problema técnico na porta É um fantasma de verdade Veja Já já vai aparecer a imagem de um fantasma Olhem! Obviamente que é um fantasma Vamos pro próximo Aonde com certeza é uma aparição verdadeira Veja Duas sombras Mas uma sombra está estranha, não é mesmo? O que que será pode que está acontecendo? Vejam novamente Uma sombra Do cara Aí de repente Outra sombra Mas que coincidência é essa, não é mesmo? Porque até em tanto o indivíduo não pode ter duas sombras Porque se um raio de luz bate em ângulos diferentes Não é possível fazer duas sombras Com certeza Com certeza é um fantasma É o momento mais tenso de tudo Uma comprovação De que fantasmas existem Aqui De agora em diante É cena forte Então É melhor se preparar E não chamar a manguei Eu não gostei de fazer nada Sério Uhul Se preparem Porque É o vídeo Olhem Vocês estão vendo? Há um troço na rua Indo pra cima dos caras Olha Olha isso Meu Deus Sai daí Isso aqui é a prova mais Fiel e real Que existe Pode ver que ele não tem medo Esse fantasma Cara Simplesmente Podia passar por cima Ou sair correndo Porque não é uma pessoa Fantasiada Né Não Né Nunca É tipo os palhaços Assassino Não é uma pessoa Que está fantasiada No meio do nada Jamais Olha isso Desculpe Desculpe Não dá Não dá Não dá Desculpe Não dá Mas aqui Foi comprovado Que fantasma Existem Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De deixar aquele like Boladão E comentar E comentar muito Pra eu poder Estar trazendo mais vídeos De fatos reais De aparição De fantasma E se você Quer aparecer E se você quer aparecer Nesse vídeo Me segue no Twitter E manda O seu vídeo Que você achar Na internet Muito interessante Sobre aparições De atividades Paranormais Eu conto Eu conto com a ajuda De vocês Meu Twitter Está aí na descrição Não esqueça De clicar No botão vermelho Pra se inscrever No canal E deixar aquele like Boladão Pra estar fortalecendo Nós Dos gols Muito obrigado Se você assistiu Até aqui Um grande abraço Do Sky E claro Um beijo Pra quem quer Eu vou nessa Falou E fui Opa galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Estou dando aqui Novamente Um recadinho Rápido Pra vocês Lembrando Que eu vou começar A postar Em torno de 3 a 4 vídeos Por dia agora Eu pretendo postar Dois Minecraft De dois vídeos Diferentes Um de Minecraft De dois diferentes Assim vai Então eu conto Muito com a ajuda De vocês Se você quer Que eu traga Mais de assim Reagindo a vídeo De Aparecendo Fantasma Ou qualquer outro Tipo Deixem no comentário O link do vídeo Se quer que está reagindo Ou me manda Lá no Twitter Que é ArrobaSkyUMS É muito importante Está aí na descrição Também E eu também conto Com muito Com a ajuda De vocês Do like Mano Pra eu estar Trazendo mais Quanto mais likes tiver Mais certeza Sei que vocês querem O último vídeo Que eu estou terminando De preparar aqui É o vídeo Não assista Dois Só assista esse vídeo Se tiver coragem Dois Que o último vídeo Já vai bater Quase 100k Eu acho Deve estar em 70k Eu não sei Tem que dar uma olhada Em tempo real Quanto que está já Mas é um vídeo Mas é um vídeo Que vocês gostaram Que vocês gostaram Bastante Então eu vou Estar trazendo De novo Então você pode Sugerir jogos Ful bizarro Para eu estar Jogando Eu estou fazendo Uma lista Já de jogos Para o próximo vídeo Ser bem Da hora Mesmo Eu também estou Pensando em fazer Uns outros projetos E alguns outros vídeos Diferentes Que eu acho que vocês Vão gostar Pra caramba Então Mano Se você está Gostando de vídeo Assim Que eu trago Que não seja Só aquele loop De Minecraft De jogos diferentes Bala No like Mas rebenta Esse like Mesmo Porque só assim Eu vou saber Se vocês estão Gostando Ou não E se você Assistiu até Essa parte aqui Coloca aí nos comentários Se você chegou Até essa parte aqui Aonde eu expliquei Então coloca lá No comentário A seguinte palavra Sky Bala Foguete Desse jeito mesmo Sky Bala Foguete Quem colocar Esse comentário Bolado lá Mano Vou estar Respondendo Fielmente Porque nós é Bala Ou deixando Pelo menos Aquele gosteizinho Bala E é nóis Maluco Muito obrigado Se vocês assistiram Até aqui novamente Então Aquele abraço De Sky E fico com A musiquinha Do deixa o like Deixa o like E seja um cara legal E Isso aí É nóis Família Gol Tamo junto Canal Se inscreva no canal E seja um cara radical E deixa o like Deixa o like E seja um cara legal E deixa o like Deixa o like E deixa o like E E E ...